Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Hoje continuaremos nosso estudo de Romanos 9 para aprendermos a diferença entre um endurecimento direto e um endurecimento indireto da parte de Deus. Quero começar o estudo de hoje lendo para você o que está em Romanos 9. Vamos ler aqui o versículo 18 que diz assim. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando de faraó, rei do Egito. Isso não é, amigo ouvinte, uma predestinação determinista. E quando o verso 18 diz que Deus dá misericórdia para alguns e endurece outros, aqui ele está falando no contexto de faraó. Se você ler Ezo do capítulo 5, verso 2, você percebe claramente que antes de Deus endurecer faraó de forma indireta, de forma direta faraó já havia endurecido o seu coração. Em Ezo do capítulo 5, verso 2, faraó disse, quem é o senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o senhor e não deixarei Israel ir. Você acha, amigo ouvinte, que Deus foi responsável por faraó rejeitar ao próprio Deus, sendo que Deus não quer ser rejeitado? É impossível. Faraó, de forma indireta, endureceu o seu próprio coração. E Deus indiretamente endureceu o coração de faraó, porque quanto mais Deus atuava por meio das pragas, mais duro o faraó ficava. O endurecimento da parte de Deus é indireto e não direto. Se fosse direto, Deus seria responsável pelo mal, seria responsável pelo pecado, e aí seria, amigo ouvinte, melhor ser um ateu do que acreditar num Deus assim. Outro ensinamento muito bonito que encontramos em Romanos capítulo 9 é o de que a salvação está disponível a todas as pessoas. Infelizmente, amigo ouvinte, nem todas as pessoas serão salvas. Isso porque nem todas as pessoas aceitarão o plano de salvação estabelecido por Deus. Mesmo, amigo ouvinte, que não cremos no universalismo, ou seja, na salvação de todos, cremos que o oferecimento da salvação é universal. Ou seja, mesmo que nem todos se salvem, Deus oferece a salvação para todos. E uma parcela da humanidade não se salvará, uma boa parte, infelizmente, porque a humanidade não aceitará o plano de salvação. Mas a culpa não está em Deus, porque o plano de salvação é oferecido para todos, o sacrifício de Cristo foi por todos, e o Espírito Santo está disponível a todos para guiá-los a Jesus e ao plano de salvação, a aceitação do plano de salvação. Espero que essa análise contextual e breve tenha lhe ajudado a entender melhor Romanos capítulo 9, para você não ir para o lado da teoria antibíblica chamada dupla predestinação. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros